Um, dois, primeiro de tudo agradecer a você, nós vamos lá durante esse ano, estudar que é bom foi um pouquinho assim, mas ainda dá pra salvar. Eu, minha parte, eu mandei meu amor calar a boca por muitas vezes, mas agora no fim do ano eu percebi que eu amo de verdade. E que depois desse ano, talvez nós não nos encontraremos mais tão frequentes, então eu deixarei gravado aqui meus sentimentos. E pra não ser feliz depois desse ano, duas coisas eu vou ter que lembrar. O sorriso do seu padre e o brilho do seu olhar. Eu te amo, Tarissa.